Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando como configurar o Softphone Linkphone em seu computador. Ele está disponível nos sistemas operacionais Windows, Linux e Mac. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você realizar o download, tá bom? Então, primeiramente, eu clico aqui em Assistente, em seguida Use CIP Account. Lembrando que essa configuração você pode ter como base para todos os sistemas operacionais, tá bom? Estou configurando no Windows, mas ela serve para Linux e Mac também. Em seguida, eu digito aqui meu username, que é o meu ramal, 8147. DisplayName, o nome que eu quero que apareça na Bina, ou seja, o nome que eu quero ser chamado. Vou colocar aqui, deixa eu ver lá, Box. Lopes, SIP Domain, no caso seria o IP do servidor 4xPBX, ou o host, tanto faz. Vou colocar aqui, o host. Passo o Word, no caso eu peço o Word, eu vou pegar no 4xPBX. E o transporte eu vou manter como UDP. Está disponível aqui como TCP e TLS. Você poderia estar escolhendo entre outros protocolos também, tá bom? De autenticação. Vou manter a título de teste UDP. Pronto, coloquei já use, em seguida eu vou escolher agora o ramal, 8147. Escolhi, ele vai tentar aqui autenticar, vamos aguardar um pouquinho. Bom, já autenticou aqui, já apareceu aqui com o símbolo verde ao lado do meu ramal. Eu já consigo agora realizar minhas ligações. Aqui na parte superior eu já posso estar digitando o número que eu desejo, seja ele o número interno, ou seja, o ramal da empresa, ou o número externo, com o qual eu desejo fazer a ligação. Algumas configurações que também são muito importantes, eu posso clicar aqui na parte superior, preferências, e na parte de áudio ele está dizendo aqui os codecs estão sendo utilizados. O codec preferencial eu sempre deixo aqui o allow. Eu posso depois explicar a vocês, caso alguém tenha alguma dúvida sobre os codecs utilizados. Tem um codec também conhecido como G729, que pode ser utilizado, no caso ele é um codec pago. Em outro vídeo eu posso estar explicando isso com mais calma, tá bom? Também relacionado aqui às chamadas e network, posso ver se está habilitado a porta 5060, se está habilitado também TLS. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Também aqui na display name eu vou configurar o meu nome. E aqui o meu ramal. E dá um ok. Feito isso, as configurações já estão prontas para ser utilizadas. Qualquer ligação que deseje fazer, mediante as permissões que o seu ramal tenha, você já consegue realizar. Pessoal, é isso. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí